Surpreenda todo mundo Talvez para algumas pessoas, passar no concurso público já é esperado Familiares já olham para aquela pessoa e dizem, não, ali vai passar A família, né, o esposo, o marido, o namorado, o irmão, o pai, a mãe Olham para você e dizem, não, meu filho, meu irmão, meu sobrinho, meu neto Vai passar, tenho certeza, pessoas ao seu redor confiam em você Mas eu sei que essa não é a realidade da maioria das pessoas Muita gente estuda para concurso público, mas estão desafiando tudo e todos Porque as pessoas não confiam, não acreditam no seu potencial E não imaginam que um dia você vai passar no concurso público Então surpreender sua família, surpreender seus amigos pode ser algo muito motivador É muito mais além do que simplesmente ganhar um salário bom Passar no concurso para ter estabilidade Quando você fala surpreenda os seus amigos, surpreenda a sua família Quando você pensa na verdade em surpreender as pessoas que estão ao seu redor Não é vaidade e não é querer se mostrar para as pessoas Para as pessoas achar que você é melhor ou não Simplesmente algo que vai te motivar como uma superação pessoal As pessoas que não confiavam em você simplesmente vão dizer Cara, não é que ele passou As pessoas que achavam que você era mais um Que estava lá na fila de concurseiro Que nunca iria passar Que fingia que estava estudando Ah, aquilo ali não passa não De repente sai a notícia Você passou no concurso E as pessoas que não acreditavam em você vão olhar assim Caraca, fulano passou no concurso Eu nunca pensei que ele iria passar Mas não importa O importante é o que você faz no seu quarto Trancado, estudando As pessoas muitas vezes não veem o sacrifício que você faz Só vê o que você divulga Às vezes vê suas redes sociais Às vezes vê você saindo com os amigos Mas não imaginam o quanto você se sacrifica Entre quatro paredes, trancado no quarto Estudando, dando realmente o seu melhor Fazendo bateria de exercício, se esforçando Ninguém precisa saber disso As pessoas não conseguem ver o processo O processo é lá sozinho, estudando Mas o resultado não O resultado é público Todo mundo vê E de repente você é um cara que Passa a ser admirado E passa a ser exemplo Para a família Para os amigos Para os primos Então se você está na realidade De ter aquela expectativa em cima de você As pessoas acreditam em você Não fique se cobrando demais Faça a sua parte E estude, né? Não faça porque as pessoas esperam de você Faça simplesmente porque você quer É seu sonho E não deixe esse peso Essa cobrança dos seus familiares Das pessoas que acreditam em você Te atrapalhar Não ache que Porque você ficou mal classificado Num bom curso Você não vai passar mais, não Se esforça e faça a sua parte E para você que não tem A confiança das pessoas que estão ao seu redor Você não precisa dar confiança Dessas pessoas Você precisa confiar em você mesmo Você tem que ser a principal pessoa Que confia em você Porque é você que vai estudar Se você não confia no seu potencial Se você não confia que vai passar no concurso público De repente você desanima Porque você não vai conseguir estudar muito Porque você acha que não vai passar Então é importante ter essa confiança E é importante que você realmente esteja convicto Que vai passar Aquela convicção vai te fazer estudar mais Do que o necessário Mais do que os seus concorrentes E você sempre vai estar Na verdade se esforçando mais Até conquistar seu sonho De passar no concurso público Então surpreenda a sua família Surpreenda seus amigos Surpreenda a todos E surpreenda até você Com aprovação no concurso público Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Se tiver qualquer dúvida Comenta aqui embaixo Assine o canal Para ficar por dentro dos próximos vídeos E até amanhã Transcrição e Legendas por Quintena Coelho